Eu sou assim, nunca soube recitar poesia Escrevei palavras de amor, não sou sedutora Sem fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas hoje sozinho é o teu nome que eu chamo Meu Deus, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras valem menos que o olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Varia tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Só sei que eu te amo demais Eu só sei dizer te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo Eita, meu povo lindo Saudade da minha mãezinha E tá lá no Amazonas Mãinha, eu te amo Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostar Olhando assim nos olhos seus Sempre vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Você guardar minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São hábios de verão Se tens que me deixar Que sejam tão feliz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Quem sabe Quem sabe? Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar Você guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor Quem sabe Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Se adeus Se adeus Se adeus me machuca O inverno vai Apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São hábios de verão Não aprendi diz Não aprendi dizer adeus Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Se adeus me machuca Se adeus me machuca O inverno vai passar Apaga a cicatriz Eita, quem gostou, bate palma aí, menino Essa é muito boa Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele é Deus Não pude dar, você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Caçou o lugar que em minha porta bate Quem sabe? E eu Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Ficou longe dessa sombra Nos sonhos vejo esse passado E na parede do meu quarto ainda está O seu retrato não quero ver Pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não existe Seu pensamento E você Quem sabe? E eu Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Olha a chuva! Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Você fica no seu, você foi Tantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele é Deus Não pude dar, você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Eu sou o pão Que me aponta a ti E eu Eu gostava tanto de você 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 É isso aí, viu galera? Obrigada! Agora a gente vai lá preparar de novo, mano Bora dançar? Bora dançar? Bora dançar? Super bom! Super bom! Volta logo, eu pensei bem cantado Não deixe essa saudade me matar Você ficou tentando desvelar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Copa de cristal e cartas de baralhos A luz dos seus olhos abre e procura Eu sabia que existia outra aí em meu lugar Só pra ver, aqui eu tento três por quatro em seu amor Eu sabia o melhor pra mim é o mesmo Quem sabe cantar? Ai meu amor, ai meu amor Como eu quero te tocar Ai meu amor, ver o brilho desse olhar Ai meu amor, eu preciso de você Ai meu amor, ai meu amor Isso é Calypso Simão! 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 Senhor, essa guitarra, galera, que faz sucesso é nosso É isso, isso é Calypso Isso é Calypso Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar que eu sou cansador Eu vou te ensinar que eu sou cansador Esse sonho que você também vai entrar Deixar o pés e vai soltar o corpo Depois abraça com carinho, a gente pode fazer tudo pra mim Fique à vontade pra rodar e pra agitar E essa dança vai deixar com você e com o seu Para não entrar e dar a tua mão, quero que senta toda Vai acabar com o canto agora E se não tomar, você só vai encontrar na paulista Para não entrar e dar a tua mão, quero que senta toda Eu vou te ensinar que eu sou cansador Mas você só vai encontrar na paulista Senhor, isso é Calypso Eu vou te ensinar que eu sou cansador Eu vou te ensinar que eu sou cansador Quem quiser seguir lá no Instagram, Luz Bajé, uma vinha na neão Música Música Não vou desistir, eu vou lutar pra conseguir encontrar outra Música 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 Teu cheiro sempre levando O dia passou Atrás de um outro dia eu fui Sofrendo a brisa Você é feliz, saber amar A flor, o cheiro de jasmin No lar Uma fantasia Sinto o cheiro, amor, sabor de mel Um telefone me levando Meu amor Meu primeiro amor Meu amor Meu primeiro amor É você Simbora É você É você É você É você E aqueles outros dizem que eu... Estou apaixonado pelo... Sim, mano! Apaixonado pelo... Alemanão! Só quem sabe vai acontecer comigo! Que eu já tô me preparando... Enquanto você tá indo eu tô... E todo esse caminho eu saio de cor... Se eu não me engano agora vai fazer um pixi... Se passar não me ator... O terceiro é se arrepender... Se o que dá em mim doer-se em você... Eu quero ver a Paulista se vai... E deixa... Vai deixando a gente pra outra hora... Vai tentar abrir a porta desse amor... Quando eu tiver jogado... E deixa... Vai deixando a gente pra outra hora... E quando se der conta já passou... Quando olhar pra trás já afundou... Se não me engano... E todo esse caminho eu sei de cor... Se eu não me engano agora vai me deixar... O segundo passa é não me atender O terceiro é só repensender Se o que dói em mim doer se é em você E deixa, veja mesmo de ser importante Vai deixando a gente Vai tentar abrir a porta desse amor Já vai deixando Vai deixando a gente Gente, eu vou carregar mais pra cá, tá bom?